Fala pessoal, hoje eu quero conversar sobre um assunto bem interessante que é moldura natural. Não é um aplicativo onde você vai pôr moldura, não é uma moldura que você vai fazer de madeira ou de algum material natural, é justamente utilizar elementos da própria imagem, da própria cena para emoldurar a sua fotografia naturalmente. Essas molduras naturais são formas de a gente se diferenciar em meio a tantas fotografias que a gente vê por aí. A minha ideia é justamente que você, através dessa técnica, consiga ampliar o seu nível de camadas na sua fotografia, criando uma camada de interesse a mais para quem vai observar. A gente pode fazer essa moldura natural de diversas formas possíveis. O nome natural quer dizer que ela está implementada no cenário, não quer dizer que ela tenha que ser de um elemento natural. Um buraco de uma parede pode ser uma moldura natural, um espaço entre grades pode ser uma moldura natural, um rasgo numa folha de papel. Então a gente pode utilizar sim a natureza, mas também elementos urbanos, elementos não naturais para que a gente faça essa moldura na própria fotografia, como janelas, a gente observa também que às vezes a própria pessoa, duas pessoas podem ser moldura natural para uma terceira, folhas, vegetação, entre árvores, entre galhos, a gente pode fazer também molduras naturais entre frestas, a gente pode fazer molduras naturais como a gente imaginar. Desde que a gente utilize um elemento para fazer a circunvação da nossa fotografia, seja ela parcial ou completa e a gente tem um elemento que seja emoldurado por esse elemento primário. Use, abuse dessa técnica de moldura natural, treina o teu olho para buscar essas brechas, para buscar esses espaços entre os elementos para fotografar, mantém sempre esses elementos do primeiro plano ou na grande maioria das vezes desfocados, mantendo o foco sempre no teu protagonista, porque a moldura natural está ali só para compor a tua fotografia e eu tenho certeza que se tu tiver bastante criatividade, utilizando essas pequenas dicas técnicas, tu vai fazer fotografias de molduras naturais incríveis. Essa saída a campo que vocês estão vendo na imagem foi uma saída de meia hora, onde eu me propus, nesses 30 minutos, a encontrar o máximo de molduras naturais que o ambiente me proporcionava. Então deem uma espiada aí no resultado e comentem depois o que vocês acharam para que eu possa fazer muitas fotos de vocês em cada vez melhores e para que vocês possam ter registros de qualidade para guardar para a posteridade.